E as lojas da Sucesso cada vez mais recheadas de ótimas promoções pra você que quer começar a ganhar seu dinheiro, não é verdade, Rejane? Sem dúvida. E é pra sim entrar no atacado, né, Débora? Só das peças, 35 reais que já entrou no atacado. Agora vamos falar um pouquinho da fábrica, Erika. Olha, todas as peças são feitas com muito carinho, tá com uma qualidade excelente. Inclusive tem garantia permanente nas peças, né? Tanto nas peças folhadas, quanto nas peças de ouro, 18 quilates. Até uma boa dica pra você que tá querendo presentear. Aqui são peças de ouro, né? São peças de ouro. Vários modelos, tá? E nós estamos com uma promoção, tá? Que é da Semana dos Namorados, é o conjuntinho saindo por 48 reais. 3 de 16 reais. Olha só, 3 de 16 o conjuntinho de brincos com a gargantilha e o pingente. Isso mesmo. Muito bonito esse conjunto, o preço tá excelente aqui na Sucesso pra você conferir. Mínimo de 10 peças e 35 reais você já entra no atacado. Agora mais um produto na promoção. É a gargantilha de hematita por 1,99. Tá vendendo bastante, Rejane? Bastante. 1,99 também com esse precinho, né? Quem que não conta? É, não é pra deixar aqui de jeito nenhum. E essas novidades aqui? Essa aqui é o folhado a ouro branco, tá? Muito sucesso, tá saindo. Todo mundo tem gostado. Então você vai conferir aqui com preço especial também de atacado. Os anéis, tô vendo que tem muitos modelos de anéis. Sim. Gargantilhas da moda, essa aqui também é novidade. Essa novela, essa daí, tá? E agora a gente tem um conjuntinho esfolhado, tá? Que é o pingente, com a corrente e o brinco, saindo por 2,90 com pedra. Um conjunto? Um conjunto todo. 2,90 com pedra. Tem as pulseirinhas, tem as algemas, tem os brincos com estrax. Essa é a Sucesso. Pra você que tá querendo ganhar dinheiro, é a hora certa de aproveitar, hein, gente? Segunda, sábado, das 9h18, rua Tuiuti, 2664, no Tatuapel Telefone. 294-9988. Na Lapa. 831-4155. Em Santo Amaro. 523-9696. E no ABC tem em Santo André. 449-8266. Olha, faça como todo esse pessoal comprando bastante aqui. Essa é a Sucesso. Pra você começar a ganhar dinheiro agora, não perca mais tempo, hein? Não perca mais tempo, hein?